Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, feliz ano novo para vocês, eu ainda não tinha feito um vídeo de degustação esse ano ainda, hoje falando sobre uma prestação que eu encontrei na loja Puro Chile, na Lagoa da Conceição em Florianópolis, que é uma loja pequenininha, um grande achado, que vinhos deliciosos de apenas dois produtores chilenos, o Uranga e outro também, o Canessa, que eu vou apresentar nos próximos dias, esse aqui é o ícono da Uranga, que é um vinho, um blend de Cabernet Carmeleiro e Sirá, eu estou lendo aqui, antes que vocês me perguntem, eu vou experimentar gente, estou curioso para ver, eu vim com, se for um vinho bom, vim com um custo-benefício muito alto, depois eu vou passar certinho onde que fica a loja da Uranga, da Uranga, do, num shoppingzinho perdido na Lagoa da Conceição, ali em Florianópolis, a loja do Puro Chile, uma loja de chilenos, vamos dar uma olhada aqui, uma cor linda e intensa, um vinho de 2009 gente, ainda com uma cor muito presente, é um vinho que ainda tem bastante tempo de garrafa, olha, 2009, ele não dissipou muito a cor ainda e o Alacus está bem pequeno, eu estou sentindo a fruta dele, daqui já, um vinho suave, apesar disso tem bastante tempo de madeira, mas não dá para sentir a madeira bem leve, uma cereja, uma framboesa no nariz, diferença, agora dá para sentir um pouquinho, um pouquinho, mais a madeira, um pouquinho de pimenta do reino também, gente, que coisa deliciosa, é um vinho leve, um tinto perfeito para o calor, apesar que em Curitiba está chovendo, mas um vinho muito bom gente, olha que surpresa, não conhecia, vinícola Uranga Premium Blend, um vinho na faixa de cento e poucos reais gente, olha, maravilhoso, novamente, obrigado pessoal, não percam a chance, olha, ótimo, loja Puro Chile, perto das Havaianas, ali no Mercado da Magia, na Lagoa da Conceição e Florianópolis, tudo de bom para vocês, um grande abraço, agradeço toda a atenção que me deram no passado e a atenção que vocês vão dar esse ano, não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like e apertar o sininho, tudo de bom para vocês, um grande abraço.